O sertanejo morreu ainda na manhã de hoje após sofrer um grave acidente de carro na BR-153 em Goiás. Cristiano voltava de um show em Intumbiara, no sul do estado, quando o veículo em que ele estava, um handi-hover, saiu da pista e capotou. Ele chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo aos ferimentos. A namorada do cantor, identificada como Alana Moraes, de 19 anos, que estava com ele no veículo, morreu ainda no local. O acidente aconteceu por volta das 13h30, segundo o corpo de bombeiros. Além do cantor e da namorada, outras duas pessoas estavam no carro. Segundo os bombeiros, elas sofreram ferimentos leves e também foram encaminhadas a um hospital. A polícia informou que as causas do acidente ainda serão apuradas.